É, e por conta desse calorão, atenção aí pra quem mora em Rio Preto, viu? A Defesa Civil da cidade emite um alerta pro risco de chuvas com grandes volumes de água em curto espaço de tempo. A orientação é principalmente pros motoristas evitarem aí algumas avenidas. A Joyce Cremonese tem mais informações sobre isso. Bom dia, Joyce. Bom dia, André. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha no SBT Interior, é isso mesmo. A gente já sabe, né? Começou a formar aquele tempo, o Rio Pretense já fica de olho. E o problema, né? Que foi até o motivo da Defesa Civil emitir esse alerta, é o volume da chuva que deve cair na cidade entre hoje e amanhã. Pra falar sobre isso, eu estou com o diretor da Defesa Civil, Coronel Lammin. Coronel, com relação então às orientações pra esses motoristas, né? Viu o tempo fechando, aviso de chuva com muita quantidade de água, tem que ficar atento, né? Bom dia. Bom dia, Joyce. É verdade. Então, além do volume alto, Joyce, também haverá um período pequeno, um tempo muito curto dessa chuva. Então, é aí que acontece. A água não consegue ser escoada pelo sistema de microdrenagem rapidamente. Então, aí vem os alertas que você está falando, né? Pedestres, ciclistas, motociclistas. Essa enxurrada, ela pode trazer pedaços de pau, pedaços de concreto e além de esconder buracos. Então, aguardem nos pontos altos. Logo, o sistema de microdrenagem absorve essa água e aí você pode seguir tranquilo, atravessar essas partes mais baixas da cidade. E vale ressaltar que esse período de chuvas, né? Com grande quantidade de água, deve ocorrer aí nos próximos, até mesmo no mês de janeiro, os próximos dias. Então, o pessoal deve ficar sempre alerta, né? Sim, é Rio Preto que nós estamos dizendo, né? Rio Preto ou é a estiagem ou é o período das águas. Então, desde outubro nós estamos nessa sequência de muita chuva, muita precipitação. E devemos ter essa frequência constante de chuva até março aí. Então, todo cuidado é interessante, não ficar embaixo de árvores, por exemplo. Além dela dar uma boa proteção da chuva, mas ela atrai raios. E essas tempestades podem vir seguidas de raios, descargas elétricas e também quedas de árvore, né? Com a velocidade dos ventos. Tá ok, Coronel. Obrigada, viu? Pelas informações. Então, é isso. Bem, São Rio Preto, entre hoje e amanhã, pode vir chuva. E com muita água, viu, Andréia? É, então é bom ficar alerta mesmo, né? Tomar todos os cuidados. Inclusive, vou aproveitar para dar uma recomendação aqui, né? Que sempre vale. Para que as pessoas não fiquem jogando lixo aí nas ruas. Porque isso também atrapalha muito, né, Joyce? A gente falou sobre as águas subirem, aí não ter vazão. Se esse lixo todo fica aí tampando os bueiros e tudo, piora ainda mais a situação, né, Joyce? Uma questão de higiene e também de cuidado aí para que nada de pior aconteça. Obrigada, Joyce, pelas informações.